Oi, fubáçada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver mão, há de ficar, porque dona de casa não tem nem esse direito. Tando boa, não tando boa, tem que fazer serviço, né, fubá do céu? Hoje eu tenho que fazer serviço aqui em casa, só que eu vou trazer vocês pra limpar um quarto junto comigo que tá uma quiçaça! Tá um ninho de pomba. Tá pior que cama de gato. Olha! Vocês vão limpar o quarto comigo sim, não é possível um negócio desse. Leva vocês pra festa, leva vocês pra viagem, leva pra tudo quanto é lugar e vai limpar o quarto comigo sim. Né? Vamos organizar esse negócio aqui. Gente, antes de começar a limpar, se inscreva. É muito importante que vocês se inscrevam no canal. Eu vou ficar louco e feliz, viu? Se inscreva mesmo, gente. Cada mês que vocês se inscrevem, vocês acabam ajudando eu. Agora você que tá olhando pra mim fazendo egípcia, pelo amor de Deus, né? Jaguara! E já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta dos vídeos do canal. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos dar um jeito. Ó, e tá difícil aqui, fubá! Primeiro de tudo, tem que dar um arrumado nessa cama. Deixa eu arrumar vocês aqui. Ah, não tá fácil. Bom, esse daqui vai pra lavar. Eu vou pelo cheiro. Ah, esse aqui não preciso lavar ainda. Esse aqui é só dobrar, depois eu dobro. Esse, nossa, tem que lavar. Esse aqui tá cheirando poeira, mas eu não vou lavar hoje esse. Esse aqui eu nem usei e peguei pra colocar de noite nas pernas. É uma calça de pijama, mas esse aqui eu tô debaixo, eu tirei. Esse aqui vai pra lavar. Esse vai pra lavar. Olha, minha mãozinha de coçar as costas. Gente, chega com a idade, gente do céu, que se eu não tiver uma mãozinha pra coçar as costas. Ah, que delícia! Isso aqui é coisa de véia, né? Você comprou uma mãozinha, querida? Sua vida é só ladeira abaixo. Tem que tirar a fronha também pra lavar, que hoje vai lavar. Olha, travesseiro tá, que é só tatuagem de baba. Olha que situação. Tem que colocar no sol também, que tá um cheiro de nuca isso daqui, que é só Deus pra ter piedade. Esse travesseiro eu lavei aquele dia, não vou lavar hoje. E tem que tirar aqui o lençol da perpétua, né, fubá? Ai, que delícia! Adorei ter lençol preto. É a melhor coisa. Deixa eu puxar aqui também. Olha meu colchão, que situação que tá. Tá que é só rodela de suor e ácaro. Que tem uma caieira de louça. De louça não, de louça também tem. Uma caieira de roupa pra me lavar, fubá. Ah, vou emburear tudo aqui. E vou levar lá e pôr na máquina. Olha isso daqui. Porque a vida do pobre não é fácil. Aproveitar passar o hidratante no cabelo, né? O pouco que tem. Porque daí, fubá pelo menos, a gente vai fazendo serviço, vai pensando nos problemas. E vai aproveitando a quentura de cabeça. Que é pra fazer agir o produto, né? Passar aqui, ó. Bem passadinho. Eu, antigamente, quando eu ia na roça, a gente usava o boné. Ficava aquele boné fervendo no sol, fervendo no sol. Chegava a fedê pior e cozido. Então, o que que a gente fazia? Chegava uma manteiga de karité, ou um daquele potão de escala colorido, de frutas. Passava do cabelo, tacava o boné por cima. Ia trabalhar na roça. A hora que voltava meio dia, o cabelo tava piscando, querida. A escadeira tava até fora do lugar. A coluna tava arrebentada. Mas o cabelo tava um luxo. Escadeirada, sim. Mas cabelo ressecado, jamais. Então, agora é só tacar uma sacolinha aqui, ó. Ajudar agir o produto. E vamos que vamos limpar esse quarto. Começar limpando o espelho aqui, fubá, com um bombril. Vocês pensem a benção que é limpar o espelho com o bombril. Fica bem bonito e não risca. Eu vi aqui num vídeo da internet isso. É muito bom, fubá. Não tem bombril na casa? Vá lá no banheiro, rapa o sovaco, pega o chumaço de bombril. Mentira. Ah, fubá, tem que arrumar um bombril. Só passar aqui, ó. Ele sai todas as manchinhas. Tem que ter paciência, tem que esfregar. E o espelho fica bem bonito, sabe? Quando ele tá tudo cheio de marca de dedo. Espirro de espinha que você espremeu. Quando você vai passar fio dental no dente. Que você faz assim, pula um pedaço de carne aqui no espelho. Ou, de repente, você tá passando na dentadura. Pula a dentadura e gruda no espelho. Que é um relaxo, né? Imagina. Tá de noite, vai aparecer uma assombração no seu quarto. Assombração não tem nem o sabor de assombrado. Tão ruim que o espelho tá. Se ela fosse pra aparecer no espelho, ela ia se sujar inteirinha. Pronto, o espelho já tá piscando, fubá. Tá mais brilhante que zóia de véia apaixonada. Agora, pegar esse negócio aqui, que é o de tirar pó. Pra tirar a poeira que fica do bombril. Que cai a poeirinha aqui, né? Tirar a poeira aqui da janela também. Esse negócio aqui é uma benção, fubá. Tirar a poeira daqui também. Olha a situação, fubá do céu. Quando você tá numa certa idade, do lado da sua cama tem negócio de encostar as costas, uma garrafinha com água e um negócio de pingar do ouvido. Ai, senhor, que situação que chegamos. Vai fazer o quê, né? Eu tô só ladeira abaixo. Vou tirar a poeira daqui também. Agora tem que tirar esse colchão daqui, fubá. Pra levar lá no sol. Ai, que peso. Vocês perguntam pra mim se eu gostei desse colchão. Quem é das mais antigas viu quando eu ganhei esse colchão aqui da empresa. Qual empresa que é? Chama Gude. Quem não viu o vídeo pode dar uma olhada lá. Quando eu mudei nessa casa, eu ganhei esse colchão. Já faz dois anos, fubá. O colchão tá uma benção ainda, tá uma delícia. A única coisa que eu arrependo de não ter comprado um colchão do duro. Esse aqui é do macio. Mas é uma nuvem de delicioso. Só que a gente chegou à idade, com a coluna já vai pedindo um colchão do mais duro, né? Então, eu hoje compraria do duro. Porque ele não é tão duro. Fala duro, mas ele só é mais firme, né? Mas assim, a qualidade do colchão é uma beleza, fubá. Eu adoro o meu. Deixa eu levar lá no sol agora. Contratar um guijo pra levar, que tá pesado. Ai, senhor. Quai, morri. Aproveitar que tá... Olha o eco que deu aqui. Dá até pra cantar. Lembra dessa música? Da Terra Nostra, querida. Eu fui chamada pra cantar. Tem que colocar os quadros na parede, porque caiu. Esse daqui é a lourde que pendurou aqui. Mas não era daqui, era ali da frente. E esse também caiu, fubá. Eu não sei porquê. Essa espuminha de grudar quadro não tá funcionando mais. Deve ser a poeira na parede, né? Então eu vou usar essas coisinhas aqui, ó. Que eu comprei na internet. É próprio pra... Você não precisar furar a parede. Diz que ele aguenta bastante. Vou pôr os ganchinhos lá. E daí eu posso grudar o quadro. Bom, aproveitando em si, acho que tá... Ah, é o carro da funerária. Gente, pelo amor de Deus. Quando eu morrer, eu não quero ser anunciado pra rua assim como se fosse melancia. Aproveitando, fubá, que eu tô grudando as coisas na parede aqui. Eu vou grudar essa aqui, ó. Que vocês deram pra mim de presente. Faz tempo já que eu tô pra grudar e não grudei. Então eu vou grudar aqui na parede... Na parede não. Na porta do banheiro. Ai que vocês caíram, meu Deus. Coloquei um negocinho aqui pra poder pendurar. Eu vou pendurar ali. Olha lá que belezinha. Ficou louco de bonitinho. Pra turma saber que é banheiro, né? Se não, por gostos da turma não saber, eu ia fazer a obra no corredor. Aí ficou bonitinho. Deixa eu abrir aqui e ver se não... Coisa aí. Ai, vocês estão caindo, senhor. Não caia. Aguente firme aí. Eu sei que vocês estão cansada, descadeirada, desconjurada. Com a perna piriricando e varizem. Mas aguente. Ai, que chique. Só falta limpar o banheiro, né? Deixa eu fechar a porta aqui. Com o cheiro não tá dos melhores. Pois, ó, quem que tá gritando ali na frente de casa? Foi a griteira, foi a griteira. Fui ver. Quer ver só? Mostrar pra vocês? E eu com essa touquinha aqui, meu Deus, da hidratação. Olha ali, ó. Olha quem tá querendo... Você escapou da sua casa? Tá querendo entrar aqui? É o pirulito. Você quer entrar? Espera aí. Eu vou abrir pra você. Olha lá. Venha, venha, venha. Mas, nossa, nem me cumprimenta. Já vai entrar? Vem me cumprimentar aqui. Vem aqui me cumprimentar. Que bonitinho. O que você tá fazendo com que você escapou da sua casa? Nossa, andou, né, enfim. Você escapou da sua casa? Escapou? Olha que alegria. Você escapou, é? Você escapou? Ai, a casa é tudo suja, gente. Eu tô limpando a casa. Não repare, viu? Você também não repare, tá bom, Pirulito? Não repare a bagunça. Vem aqui comigo. Não repare. Fique deitadinha aí. Quer uma bolachinha? Tá uma bolachinha. Vou continuar gravando lá. Depois eu venho brincar com você. É a segunda vez já que ele escapa e vem parar aqui em casa. Agora tem que fechar a porta dos cômodos, porque senão ele entra e arrasta as coisas pra brincar. Ele escapa pela fresta do portão da casa dele. O Revoada não consegue escapar, senão vinha junto. Nossa, vai virar de longe mesmo. Agora tem que levantar essa cama aqui pra poder limpar por debaixo? Gente, pensa num peso. É um chumbo. A gente chega a gemer. Meu Deus do céu. Não é fácil não, poupar. A hérnia da gente chega a estourar. Agora passar o negócio aqui pra tirar as telhas de aranha. Tem casa de aranha bom toda aqui. O bom que depois, esse coisa aqui, a gente lava só com água e detergente. Fica novinho, olha. Ai, passar o aspirador no quarto agora. Olha o lugar que ele gosta de ficar ali, ó. Bem naquele cantinho ele gosta. Você gosta do cantinho, né? Não sei porquê, mas ele adora esse cantinho aqui. Toda vez que ele vem aqui em casa, ele fica aí. Você gosta do cantinho? Gosta? Gosta do cantinho? Olha lá. Ele fica ali deitado. Ai, agora é a hora de passar pano no chão e eu não comprei álcool. Acabou tudo o meu álcool, Fubá. Vocês sabem que eu gosto de passar álcool no chão, né? Como que eu vou comprar álcool com essa toca da vela? Finíssima aqui no mercado? Não posso. A sorte é que aqui tem um pouco de vinagre, que eu deixei pra espirrar nas coisas. Vou limpar com vinagre hoje. A casa vai ficar temperada. E seja o que Deus quiser. E tá prontinho, Fubá, lá. Meu quarto tá louco de limpinho. Deixa eu mostrar daqui, que é pra vocês poderem ver a cama ali, ó. Tá tudo limpinho, os quadros pendurados. O quadro amarelo caiu agora há pouco, viu? Não é que o negócio não é tão bom, não. Eu não sei, não. O quarto tá limpo, tá cheiroso. Agora eu vou tirar a minha toquinha, né? Repassar a minha hidratação. Olha, o cabelo tá uma seba. Ninguém diz. E terminar limpar a casa, né? Que serviço de dono de casa nunca acaba. Tá lá a roupa pra pendurar, tá a cozinha pra ajeitar, louça pra lavar. E assim a gente vai levando a vida, né, minha querida? Gente, obrigado por vocês terem ficado aqui comigo, ajudado a limpar meu quarto. Pelo menos dado um apoio moral, né? Embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Deu uma fuçada como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal pra ajudar a crescer, Fubá. Isso é muito importante, é importantíssimo. Traga gente pro canal. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do Céu. Mesmo que a sua casa esteja uma quiçaça que você precisa limpar. Ai, limpe sorrindo. Tchau, até o próximo vídeo.